Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer é na netstorage.ti.com.br Sam, eu sou! E... E já verificar se está tudo certo. Beleza. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série. Obrigado pelo apoio de vocês. Eu agradeço muito. Eu acho que vou fazer igual eu fiz no Rust. Isso aqui é uma coisa que eu vi em um outro canal. Eu nunca lembro. Eu lembro do nome dele, cara. Maxi... Maxis... Não. Enfim. Eu vou deixar na descrição o link do post do Facebook. E aí, se você compartilhar no final de semana... Antes do final de semana. Na sexta-feira. Eu vou fazer uma lista de todo mundo que compartilhou aí no Facebook. E vou passar no vídeo. Beleza. Então, se você quer ver seu nome e passar no vídeo do Aerotrack. Aerotrack! Aerotrack! Palming Simulator! É só compartilhar o link que está na descrição. Eu vou deixar só essa música alta porque eu gostei muito dela. E assim que acabar eu vou baixar o som de novo. Beleza? Me quarantos. Eu vou deixar sua users. Eu vou deixar você cola no camarada no Facebook. Agora Básico vai desenvolver um vídeo tido. Show. Muito show esta música. Por que que eu to com dois tratores de gâncer? Estacionei eles ontem. Vamos voltar no terreno ainda. Alguns me falaram que eu não plantei porcaria nenhuma. A milho ta caindo. A canola ta de boa. O cultivo ta cheio ó. Estava falando que eu não plantei nada. A madeira ta sendo procurada em cara. A madeira ta de boa. Beleza é bom. Vamos acelerar mais o tempo? Onde que é mesmo? F9 é. F10. Como que acelera o tempo? Meu deus. Noi no 9, no 8. Vai 8, 30, 60, 120. Para diminuir e 70. Beleza. A gente vai ter que superar agora o... Mas eu vou comprar... Uma máquina de fertilizantes. E agora? Nem um tanque ou uma máquina? E agora? E agora? E agora? Mas eu já plantei, o problema é esse, cara. Será que muda alguma coisa? Nossa, tá dizendo que melhora, né? Vamos buscar na loja. Eu acho que tem que fazer antes, né? A gente vai precisar mesmo, então a gente tem que comprar. O vovo fali, cara. Pera, acho que eu vou vender esse negócio aqui Que nem vou usar, cara Tá aqui gastando meu dinheiro Pelo menos a gente tem uma graninha E tudo precisa de manutenção aqui Mas tem umas teclas bem esquisitas Pra tirar o mapa é 9 Pra loja IP Quanto tempo será que leva pra aparecer o negócio lá? Quanto tempo será que leva pra aparecer o negócio lá? O que não vai levar pra aparecer o negócio lá? E o que é que você tem que fazer o negócio lá? O que é que você tem que fazer? Ui Vambora Vamos testar aí Tá vazio, cara Ah, a primeira vez que a gente vai ver a noite, cara Vamos clicar a luz Zunhammer Most, most Acho que já vamos pedir um empréstimo aí, cara Ui, ui, ui Se eu contratar trabalhador Ele vai fazer o que? Bater direto ou não? Fica vazio, ele fica fingindo que tá lotado, velho É ali que tem, será? Vem aqui, não é? Não, será que eu tenho o que é a luz antes mesmo? Não, será que eu tenho o que é a luz antes mesmo? Vamos voltar aqui Aqui, gasolina Olá Olá Milagre Ae, cara Quero ver como eu vou coletar Com essa mesma máquina, velho Vou ter que ver os preços aqui, peraí As máquinas aqui, ó É, a coleta aqui É, a coleta aqui, não é É, o que é assim, cara Não quero comprar, é só queria ver Nossa, esse aqui é só uma máquina mesmo, cara Tem nada da máquina A nossa imagem, a mais pobrinha, cara Então, vamo lá Promoções Pulverizadores E os produtos, eu compro como? Já estão aí, cara? Por que que eu comprei, então, cara? Eu comprei um tanque Fui boa, cara Tanque pulverizador Tanque pulverizador De fertilizantes Esse aqui que eu tenho que comprar Merda, viu? Merda, viu? A coisa tá vazio, cara É isso que eu não entendo E quando você liga ele, ele começa a despejar, cara Despejar o que eu não sei Tá vazio, zero litre Mas ela vai me fazer um World Truck Simulator aqui, estacionar no mundo Carrega, velho Bom, vou botar ele na frente do terreno e contratar o trabalhador Talvez se ele cons... Ele consegue... Se bem que ele tá nascendo, hein, cara Se bem que ele tá nascendo, hein, cara Vamos ver o que que ele vai fazer Vamos ver o que que ele vai fazer Será que ele tá nascendo, cara? Será que já tá pronta, cara? Ui... 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 Ahahah... 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 Ei... Se que é cuido, deixa o seu burro Mas galera, o que que esse cara tá fazendo? O que que esse cara tá fazendo, meu Deus? Esse cara é louco? Eu contratei um trabalhador louco, galera Olha lá Eu contratei um trabalhador louco Nossa, esse cara é maluco, meu Deus Nossa, esse cara é maluco, meu Deus Não sei se ele encheu mesmo, ele tava fingindo, não sei o que mais, cara Mas enfim Vou cortar, será? Desativar os pilheiros de palha Será que tá pronto, galera? Vou fazer cagada Será que tá pronto esse negócio? Canola, é pronta assim ou não? Ah, agora sim Agora tá pronta Olha lá, olha lá Olha lá Tá pronta assim? Por que que eu não tenho que contratar o trabalhador? O que que tá rolando, cara? Não sei se está pronta mesmo, velho Não sei se está pronta mesmo, velho Com medo de fazer cagada Não apareceu contratar o trabalhador por quê? Ah, agora apareceu contratar o trabalhador por quê? Aê, cara Tá despejando lá atrás Olha Ah, já tô entendendo Sabe o que que eu vou fazer agora? A galera que sabe, sabe o que que eu vou fazer Tô ficando mais profissa agora Tô ficando mais profissa agora E aí, levanta essa droga Yeah, baby Vire profissional, hein E aí, cara Não para nunca aqui Aqui, manda para pra frente A gente vai conseguir muita grana Na fazenda do sã Nunca para O que 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 tá fazendo aquele maluco lá em cima? Pera aí Ah, achei que tinha parado, velho Na fazenda do sã Nunca para Go Uhul Ah lá Vambora, cara Oh, oh Será que combater os dois aí? Não, né Beleza, cara Tinha que ter baixado o tempo aí Pera aí Agora vamos com calma 5x, 1x Vamos de boa A tarde inteira Sendo que esse trator é mais rápido que o outro Tá quase igual Tá igual Vamos ver quanto de negócio ele tem Nossa, é até longe para encher Mas gostei Um dia já vira e já sai plantação Achei que era simulador de verdade Tinha que esperar uns 33 meses Três meses do jogo, né Três meses do jogo, né Pessoal, caralho Ah, está pegando canola já Como que está o mercado aí? Canola está de boa Trigo, zero No armazém tem um zero, cara Como que eu tenho canola no armazém? Ah, no armazém deles? Eles não tem trigo, cara Planta trigo na próxima Aí já vamos fazer o seguinte Já vamos lá, ó Já vamos embora E colocar fertilizante Mas não sei como encher esse caminhão, velho Eu não sei Eu vejo que ele está Despejando e tudo, mas Da onde que ele enche, não sei Ah, reabastecer E aí, ó Tá ali, cara Por que que o negócio lá não faz a mesma coisa aqui, ó Tenho certeza que é aqui, velho A fertilizante, eu acho Encher onde é o recipiente, cara? Encher onde, cara? Vem Desculpendo esse bagulho aí, cara Vou pegar só aquele que despeja aí mesmo Tá saindo muito caro pra mim Então, vamos fazer Errei, errei, errei Fazer o que, né? Errei Errei É, mas acontece Isso aí Experiência agora Na próxima vez eu não vou comprar mais essa bosta Ok Vamos comprar Comprar, ó Pulverizador de fertilizante Esse aqui a gente precisa 14.600 Comprar Beleza Vamos pra loja buscar Galera, fica por aqui E se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Próximo vídeo A gente vai buscar o nosso negócio lá em cima E... Pulverizador, né? Tentar encher ele Acho que ele vai encher de boa lá embaixo É, se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Participe do negócio de compartilhamento Do Facebook O link vai estar na descrição E no... Opa Na sexta-feira vai aparecer o nome De todo mundo que compartilhou esse vídeo Esse aí tá válido em qualquer vídeo do Farming Simulator Toda vez eu vou colocar o link Assim que sair o vídeo Coloco o link logo depois Beleza? Obrigado a todo mundo que acompanhou Se você gostou Não gostei pra apoiar a série Vamos ver no próximo vídeo Vou pegar o negócio aqui primeiro Para o abraço e... Seja feliz Don't stop Don't stop Don't stop E aí